Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal, muito obrigado a todos eles, e lembrando que você também pode se tornar um membro do canal a partir do plano de 1.99 você já tem benefícios exclusivos, confira! Fala galera, sejam bem-vindos novamente no meu canal Cosmo Games, também sejam bem-vindos a nossa série Modo Caer aqui no Modo Caer do F Mobile Racing 2022, estamos aqui para completar a terceira etapa do calendário com o Alfa Romeo, o grande prêmio da Hungria, um grande prêmio especialíssimo, tem aquele glitch, então hoje é dia hein, hoje é dia da gente levantar essa bandeira do Brasil de novo, levar a vitória, e é isso aí. Estamos na quarta colocação, nossa chance aqui é de chegar no vice-campeonato, ou quem sabe até no campeonato, se a gente chegar melhor ainda, é na classificação por piloto, a gente chega na sexta colocação, creio que por piloto a gente caia no vice-campeonato, aqui na de classificação de construtores né, então possivelmente a gente possa cair nos colos da Red Bull, quem sabe né. Bom, nossa missão hoje é dar o nosso melhor, a gente só sabe o resultado dessa corrida, vai ser P1, então é isso aí, mas pretende ser uma corrida emocionante, pretende ser uma corrida agitada, quem sabe acontece alguma coisa também, a gente não sabe, mas bom, vamos lá, vamos que vamos, vendo o que essa historinha toda vai dar. Estamos aqui para o Q1 desse grande prêmio, pretende ser um grande prêmio muito bom, por isso a gente não pode vacilar, logo no Q a gente tem que já participar ó, vamos lá, primeiro setor Reginaldo. Olá, tudo bom, sejam bem-vindos a todos né, mais um episódio espetacular que está por vir, grande prêmio de Hungria, um dos meus grandes prêmios favoritos aí particularmente, é um grande prêmio onde acontece muita coisa, principalmente com esse glitch aí, é um glitch importante para a Matheus Brasil chegar mais perto das equipes grandes e ficar sempre acima das Mercedes né, assim podendo chamar a atenção de mais equipes maiores, chamando a atenção da Haas, a Haas já está com portas abertas para a Matheus Brasil, e faz qualquer coisa para ele entrar, diz ela né, e bom, acho que estou na torcida para ele entrar lá na Haas, para ele fazer o melhor dele de novo e depois entrar lá na McLaren né, começar mais uma temporada sensacional. Exatamente, exatamente, já está fazendo primeiro setor médio, mas por conta desse bug do jogo, a gente vai parar em P1 logo aqui no Q1 hein, só quero ver a galera esperar, a gente tem que conservar hoje o carro, como a gente já sabe que vai garantir o P1, tem que conservar o carro para ele desgastar o menos possível, então a gente pode dirigir meio pianinho né, pilotar meio pianinho ao invés de pilotar ameaçadoramente, importante a gente pegar aqui um P1 bonito, aí, BRS ligado, a gente vem para encerrar o P1, olha só, P1, Schumacher em segunda hein, vão aqui para o Q2, espero que a gente pegue mais um P1 de novo, vamos ver, no Q3 a gente fica em silêncio né, Reginaldo, quantas suas expectativas enquanto isso? Bom, a expectativa para o Mateo Brasil é que ele pegue tranquilo esse P1, consiga ficar à frente das Mercedes, consiga ficar no bicampeonato, e conseguir consequentemente se defender bem melhor né, de todos os carros, principalmente da Mercedes né, como as outras pistas não tem esse glitch, provavelmente, ou obrigatoriamente, o Mateo Brasil vai ser ultrapassado, e provavelmente vai ficar atrás das equipes, mas não da Mercedes, por isso que é a grande chance da Alfa Romeo ajudar o Mateo Brasil a chegar na melhor colocação possível, e ficar sempre, principalmente, sempre acima das Mercedes. A missão está repetitiva, está bem repetitiva, mas o importante é a graça da gente chegar nas equipes, né, superiores dessa forma, sofridamente, e logo logo isso acontecerá. Exatamente, lembrando que acontecerá principalmente mais breve do que você imagina, dia 22 de dezembro de 2022, exclusiva série para os membros que vai estrear, série carreira do modo carreira da F-Mobile Race em 2022, sim, nosso lembra vai voltar, ao invés de ficar repetitivo, modo carreira aqui, modo carreira, não, vai ser incrível, e vai estar disponível a partir dessa data para os membros, lá vamos mostrar nosso Hexa e Hefta campeonato de perto, vamos para encerrar o Q2, Mateo Brasil encerra no P1 também, vamos então agora, Ginaldo, silêncio total, vamos analisar a volta de Mateo Brasil para o Q3, 3, 2, 1 e, valendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lá vem o Mateo Brasil encerrando o Q3, contornando a última volta, vindo um pouquinho no zigue-zague ativo da RS, fecha na primeira colocação, pronto, concluímos um monte de missão, aí, logo com esses três Qs, né, Q1, Q2, Q3, muito bom, vamos ver essa corrida que vai nos restar, né? Vamos então nessa tarde ensolarada do Grande Prêmio da Hungria, aqui na Hungria, para mais um grito de largada completo. Mateo Brasil larga na pole position, Schumacher em décimo, aliás, Schumacher em segunda colocação, terminando a primeira fila, Stroll na terceira colocação, Albon na quarta, Latifi em quinto, Albon, aliás, Alonso na sexta colocação, Ricardo na sétima, Magnussen na oitava, Norris na nona, Bottas, seu companheiro de equipe, Alinha na décima colocação, iniciando a zona de pontos. Sunoda em décimo primeiro, Gaslin em décimo segundo, Hamilton em décimo terceiro, Ocon em décimo quarto, Sainz em décimo quinto, Pérez em décimo sexto, Verstappen em décimo sétimo, Leclerc em décimo oitavo, Russell em décimo nono, mas o Vettel não escapa da última colocação. E assim a gente inicia mais um grande prêmio, que vai ser incrível. As luzes verdes se acenderam, largada perfeita no grande prêmio da Hungria. Olha o Mick Schumacher, Mick Schumacher é ameaçando a colocação de Mateo Brasil. Mateo Brasil vem, vem dar uma pitada no freio pra Mick Schumacher ultrapassar e aplicar o X logo ali. Olha só, nem precisou aplicar o X, Mateo Brasil ultraciona melhor do que Mick Schumacher, e mesmo por fora, manda ultrapassagem e pega de novo a primeira colocação, afirmando a sua primeira colocação, Mateo Brasil continuando a vitória, é o atual líder da prova. É impressionante, temos uma Alfa Romeo liderando a prova, Mateo Brasil vai segurar agora mais três voltas pelo menos. 12% de dano, bastante logo no início. Mateo Brasil vem, vem contornando cada curva essencialmente, pra não perder essa linda e bela colocação que é importantíssima. O primeiro setor logo já é amarelo, o primeiro setor manda amarelo, Mateo Brasil. No segundo setor possivelmente será amarelo, no terceiro também. Cuidado pra não pegar uma punição, que pode ser fatal. Vamos então se encaminhando para o terceiro setor, é uma pista curta, passa rápido. Daqui a pouco é quando a gente menos vê, Mateo Brasil já tá puxando a bandeira do Brasil pra deixar, encher o povo de orgulho, o povo brasileiro de orgulho, pra vencer mais uma corrida no capricho. E você confere mais uma corrida no capricho aqui na Covn Games? Mick Schumacher continua na segunda colocação, hein? Quero ver o Mick Schumacher segurar. O que você tem a dizer, Edinaldo? Uma pista pesada também, a gente se curta é pesada, portanto tem alguns glitchzinhos, né? Pequena quebra de FPS, e isso pode prejudicar a Mateo Brasil e os outros pilotos, né? Mas lembre-se que isso deixa a coisa mais emocionante, e fica mais indecisiva, né? Vamos continuar com a esperança de que o Mateo Brasil vai conseguir. Latif em 4, não dá nem pra acreditar. Se Latif estivesse em 1, aí eu não ia acreditar mesmo, Edinaldo. É verdade. Strollen na terceira colocação. Realmente o GP da Hungria é o GP das equipes pequenas, que eu chamo. Muito bem, muito bem nomeado, Edinaldo. É o GP das equipes pequenas, grande prêmio das equipes pequenas. Lembrando, Edinaldo, que tá com 16% de dano, que é uma porcentagem considerável, né? Mas o Mateo Brasil abre 5 segundos já pra cima do Mick Schumacher, ou seja, não tem jeito. O Mick Schumacher vai ficar na segunda colocação mesmo, e essa corrida é mais ou menos a gente ficando 3 voltas, levando essa primeira colocação, tentando terminar o mais rápido possível, da forma mais segura, pra garantir essa primeira colocação e ficar na frente da Red Bull, que é o que a gente quer. Nossa missão aqui na Alfa Romeo é derrotar a Red Bull. Mas quando nós somos pilotos da Red Bull, a gente tem a missão de derrotar as outras equipes, e aí, em seguida. Vamos, então, para a terceira e última volta desse grande prêmio. A volta em que o Mateo Brasil puxa a bandeira do Brasil, e ele puxa a bandeira mais cedo, Edinaldo. Dessa vez, ele puxa a bandeira mais cedo. Ele já sabe que vai vencer. Ele puxa a bandeira mais cedo, o Mateo Brasil tá usado hoje também. Puxa a bandeira do Brasil. Vai fechar uma volta especial, levantando a bandeira do Brasil no capricho. Mateo Brasil vem, vem enchendo o povo brasileiro de orgulho, pra levantar mais uma bandeira no capricho. 19% de dano. Vai ser difícil. Mas ele vem no setor 2, já encerra o setor 2 no capricho. Vem pra encerrar mais uma volta. E última volta desse grande prêmio espetacular que tá sendo para o povo brasileiro. O brasileiro reza pra esse grande prêmio chegar em uma hora. E isso é muito bom. Porque o pico de espectadores fica muito bom. Mas, bom, vamos, então, para mais um grande prêmio Mateo Brasil. Olha só, contornando uma curva na delicadeza, outra curva também na delicadeza, tudo numa ponta dos dedos. Pra não ter errado. Pra não ter erro. Vem fechando o primeiro e o segundo setor na bandeira amarela, mas não tem importância, porque o Mateo Brasil tá puxando a bandeira do Brasil. Já vem pela vitória. Já vem pra vitória, é Mateo Brasil. Vem no capricho. Vem contornando a última curva na delicadeza. Pra não errar. É Mateo Brasil no capricho. Lá vem ele. Vem. Vem no zig-action. Vem no zig-action. Vem no zig-action. Mateo Brasil no capricho. No capricho. Vence o grande prêmio do Brasil. Aliás, o grande prêmio da Hungria. Olha só que incrível. Mateo Brasil vence. Ainda com a volta mais rápida, cara. Que isso. Então a gente levou 26 pontos pra casa, cara. Muito bom. Muito bom. O Schumacher leva 18 pontos. Quero ver o nosso companheiro de equipe. Cadê ele? Caraca, Botas. Penúltima. Bom, pessoal. Eu acabei de encerrar aqui o grande prêmio da Hungria. Não sei se salvou o grande prêmio da Hungria, mas a gente tirou a primeira colocação. E é isso aí. Isso é importante. Quando eu tava encerrando a tabela ali, lendo a tabela depois da corrida, um número que eu não sei de onde vem. Vem de Curitiba, no Paraná, cara. Não sei. Não tem nenhum parente no Paraná. Ninguém. Não é cobrança também. É um número aleatório que liga pra você quando você atende. Ele desliga imediatamente. Ou seja, foi só pra perturbar. Só pra encher o saco. Mas olha a queda de FPS aí. Mas é isso aí, pessoal. Não sei se salvou ou não. Espero que tenham salvado de coração. Mas se não salvou, cara, infelizmente, esse é um videozinho curtinho pra avisar vocês que a gente tirou a primeira colocação. E de que na próxima vez a gente vai tentar fazer o melhor. Mas se salvou o áudio, eu vou fazer uma edição aí. O que vocês acharam da corrida? Achei espetacular, né? A gente pegou a primeira colocação aí. Mixumac a gente defendeu bem. A gente chegou com a volta mais rápida. Então a gente chegou muito perto de um Leclerc, né? Que continua sendo campeão. A gente chega no vice-campeonato. Vamos tentar segurar essa colocação. Tentar chegar lá no PEDS, na quinta colocação. Aqui na classificação de construtores a gente chega na terceira colocação. Já liderando a Mercedes. Com vantagem de 10 pontos. Então, assim, é... É isso aí. Eu acho que foi bom o grande prêmio. Temos muitas missões pra fechar aqui. E isso foi bom. Mas, cara, é isso aí. Vejo vocês, então, no grande prêmio de Silveston. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele seu like. Comentar. Engajar. Compartilhar de toda forma que ajuda a gente. Você fica por dentro do mundo do automobilismo mobile e do automobilismo. Também, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. AlbaCosmeCG12 e 122. Você vai estar sempre por dentro de tudo. Valeu. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Nosso carro encerrou com 21%. E é isso aí. We are Cosmo. Valeu. Valeu.